Música Oi galerinha, iniciando é a troca dos quatro pneus da tração da Magrela aí, ó Os pneus tá lidos, daqui a pouco eles vão dar o ar da graça, acompanhar aí E aí galera, os meninos estão... Os meninos me dão conta, vocês são campeão Montando o primeiro pneu O voo tá ali, ó Tá chuvinha? É, ganou o bico O que serve de... Saca-válvula É, ó Bom demais isso aqui Aí galera, bota um ano, daqui a pouco o outro Aí vai ser montado, tirado o de carro Daqui a pouco tirar o de carro, não foi tirado ainda Bota o outro Aí os dois melhores vão... Os três melhores vão pra recapagem Agora vai ficar aqueles dois ali na frente Aí vai recapar três, dois pra frente recapados e um vai ficar de reserva E os outros velhos que sobrar, a gente tá também de reserva aí Um... Um número 1 Um número 1 Um número 2 Fuel, p salão Galera, voltando aqui do lado esquerdo Fazer poeira com a lâmina Finalizando aí, galera Os outros quatro pneus que tirou já estão em cima da D20 Falou 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.